Inova-me, Senhor, meu Deus Eu quero ser como Tu E me dá entendimento da palavra e da fé Me enche de sabedoria, entendimento e de todo artifício Eis-me aqui, Senhor, meu Deus Eis-me aqui, Senhor, meu Deus Inova-me, Senhor, meu Deus Eu quero ser como Tu Eu lhe peço, Senhor Que o Espírito de Deus Me enche de sabedoria, entendimento e de todo artifício Eis-me aqui, Senhor, meu Deus 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 Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Amém 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 Amém